E aí gente, tudo bem com você? Eu sou o Dereck, estou aqui com mais um vídeo E sim, hoje nós vamos falar sobre ela, esta banda muito foda Sobre o Nirvanão, que botou no seu... Foi mal aí, eu não podia perder a oportunidade de um bagulho que veio na minha cabeça antes de eu começar a gravar isso aqui Eu não sei, não era de propósito, tava a falar isso aí, mas Eu pensei, e daí eu pensei, ah, vou botar, foda-se, o canal é meu, o vídeo é meu, faço o que eu quero Tomar no cu, porra! Então vamos lá, né, Nirvaninha aqui, tinham pedido pra eu fazer vídeo sobre essa banda aqui Tipo, pô, faz meses, se eu não me engano, acho que faz bastante, faz meses aí, né Só que, eu me deu preguiça e eu não fiz, porque eu sou um bosta, tá ligado? Porque aquilo lá, né, tem bandas aí que tem muitos álbuns e, né, eu preciso escutá-los, não é verdade? Mas, por sorte, o Nirvana, antes de pedir pra me gravar, né, há meses atrás Tipo, ano passado, se eu não me engano, foi quando eu escutei todos os álbuns do Nirvana E esse ano, eu reescutei tudo de novo E até, tipo, até agora eu ainda tô viciado no Nirvana E já vou falar de antemão, foda-se, né Que, sim, todas as músicas do Nirvana são fodas Não tem uma música, assim, dos álbuns, tirando os acústicos, né Tipo, que seja ruim Claro, os acústicos são fodas também Mas, assim, as músicas, sem ser acústico, mano, são tudo fodas, tá? Já começamos assim, óbvio, né? Tem que elogiar, né? Porque Nirvana é a maior banda grunge que existe, né? Grunge, né? Melhor banda, uma das melhores bandas que existe Não tem uma música ruim, tá? E, cara, já vou falar aqui, ó Eu era muito, tipo, né, odioso Tipo, assim, eu não odiava Nirvana Mas, até o ano passado, eu não gostava de Nirvana Eu conhecia, sei lá, o... Né, a música mais famosa dela, Smile, Smile Ah, sei lá, tá ligado? Aquela, uma música mais famosa, né? Deles, eu gostava pra caralho E eu conheci aquela outra que é acústico lá, que eu não lembro o nome E eu gostava só dessas Nunca tinha parado pra degustar essa banda foda que é Nirvana, entendeu? Mas, quando eu parei, ano passado, pra escutar Né, mano Eu percebi que eu perdi, tipo, assim Eu podia tá degustando essa banda foda desde lá em 2016 Eu comecei a escutar rock and roll, né? Metal, heavy metal Tipo, caralho, eu podia tá degustando, tá ligado? Mas não Eu fui idiota e demorei, porra, anos Tá ligado? Pra começar a viciar nessa banda Porque ela é vício, tá ligado? Ela é vício, tá? Tu bate cabeça, tu fica maluco com as músicas Tu chora, tu hate, tu fica, tá ligado? Tu tem essa energia, tá ligado? Tu sai porrando tudo, que nem maluco, tá ligado? Igual o Kurt fazia no show desse Se jogava na bateria do Dave Groove lá, né? Do Dave lá, pô Quebrava a guitarra É bem nesse naipo, tá ligado? É O grunge O grunge do Do Kurt É tipo, do Nirvana, né? É igual Um punk, tá ligado? Que tu fica, sei lá Malucão, assim Querendo quebrar tudo Revoltadão, tá ligado? É a mesma coisa Então eu já vou falar de novo Nirvana é foda, tá? Não tem um álbum ruim Tá? Tem uma música ruim É foda O Kurt é foda pra caralho Foda-se, tá ligado? É muito foda Escuta essa porra aí Que é viciante pra caralho Não acabou o vídeo, tá? Eu não falo sobre outras coisas Mas eu antecipei certo as palavras aqui E provavelmente eu vou repeti-las E foda-se, tá ligado? O canal é meu, eu repito quanto quiser O vídeo pode ter uma hora que eu não dou a mínima E só deguste aí se você gosta Agora Vamos falar um pouco sobre os álbuns aqui, né? Começando pelo Bleach De 89 Cara, esse álbum é muito foda, beleza? Como eu falei Não tem uma música ruim Esse primeiro álbum deles Não tem uma música ruim, tá? É pica, tá ligado? É muito foda, velho É muito foda E só uma coisinha aqui Um aviso, né? Se por acaso Você estiver escutando alguma música lixo de fundo É algum filho da puta aqui No meu... No meu bairro não, né? Porque não é nem vizinho É algum filho da puta lá na casa do baralho Que tá escutando uma bosta Então se você estiver ouvindo de fundo algum bagulho É algum filho da puta aí Infelizmente não é vizinho Se fosse vizinho Eu já gritava aqui Ô filha da puta! Tomar no seu cu com essa merda! Mas como não é vizinho Então não posso fazer nada Mas voltando ao assunto, né? Esse álbum Bleach é muito foda O álbum Nevermind Acho que é assim que se fala, né? De 91 também é sensacional, tá? De novo, eu escutei todos os álbuns, tá? Tipo, acústico também Mas eu vou citar os álbuns que Não são os acústicos, tá? Tipo, só os álbuns normais, digamos assim, né? Com as músicas pra te quebrar tudo Não, o Nevermind de 91 Foda também Não tem uma música, cara Eu tô falando sério Não tem uma música Dos álbuns do Nirvana que eu escutei E disse, caralho, que música ruim Nossa, não curti Não, eu literalmente escutei todos E tipo, caralho, é muito foda O... Inse... Ah, porra, esse aqui não vou saber O de 92, né? Incesticide Incesticide, acho que é assim que se fala Foda-se De 92 Foda também Só música pica, tá ligado? E... O N... Útero Útero Ih, útero de mulher, caralho De 93 é foda também Tá ligado? E tem algum carro, filha da puta, buzinando? Caralho Para, porra! Olha, na moral Desculpa, tá? Se por acaso vocês estão escutando Algum filha da puta Algum corno desgraçado Buzinando pra caralho De fundo Mas eu não sei onde esse cara tá Ele tá lá na casa do caralho Que nem... Deve estar no mesmo lugar Onde esses merda Tô escutando música Música não, né? Porcaria, né? Então eu não posso fazer nada Mas eu tenho que continuar o vídeo Porque senão eu nunca vou terminar essa porra Se eu for esperar o cara Parar de buzinar Né? Ele já tá buzinando, mano Ele já tá buzinando a meia hora Tá? Então vamos continuar o vídeo aqui Né? Foi mal Tipo, voltando aqui pro álbum útero aqui, né? De 93 Outro álbum foda, beleza? É muito foda Tá? Esse álbum é muito foda Não tem uma música ruim também É isso aí, cara Resumindo O Nirvana Ele não tem uma música ruim É só música foda E se você quiser descobrir Escute todos os álbuns Escute os acústicos também Tá? Mas deixa por último, tá? Eu geralmente faço isso, né? Escuta esses álbuns aqui, né? Os principais E depois você escuta os acústicos Né? E quem já escuta sabe Que Nirvana não tem uma música ruim É tudo música boa As traduções também da Tipo assim Veja legendado também Veja a letra, quer dizer, né? Das músicas que também vale muito a pena Né? Porque é muito foda as letras também E é isso aí, tá ligado? Quem não gosta de Nirvana Vá pra casa do baralho Beleza? Porque Nirvana é muito foda E sim, o vídeo foi isso Tá? Aqui é pra falar bem do Nirvana Porque Nirvana não tem nada de ruim pra falar Nirvana é foda O show dos caras também era foda, né? Infelizmente nunca vamos poder ir Quem teve a oportunidade de ir Tá realizado, né? Porque porra, imagina Tu loucão que nem o Kurt lá no show Porra, velho Muito foda Então é isso aí Deixa o like Compartilha com seus amigos Se inscreve bem Se inscreve bem emo De novo Deixa o like bem emo Compartilha com seus amigos Se inscreve no canal Ativa o sino aí Abaixa a franja dele É nóis Até o próximo vídeo Um abração do seu amigo emo Caso queira que eu fale sobre alguma banda Comenta aí Sobre uma música em específico Comenta aí também Né? Dialogue aí comigo Que sou um emo muito merda E é isso aí Eu fui Espero que tenham gostado do vídeo aí Se não gostou Vai pra casa do caralho também E eu voltei aqui no final Só pra dizer que Caso você queira saber Qual que é a minha música favorita É Rape Me Tá ligado? Rape Me Rape Me Rape Me Essa aí, tá ligado? Essa é a minha música favorita E eu fui E o filha da puta Continua buzinando, beleza? Fui Porque eu tô ficando puto aqui já E eu tô ficando puto aqui